E essa é a Prefeitura de Belfast, um imponente prédio no centro da cidade. É um marco histórico e símbolo do governo local. Inaugurada em 1906, a prefeitura foi construída em estilo eduardiano barroco, popular na época. O arquiteto se inspirou em vários edifícios famosos, como o Palácio de Buckingham e o Parlamento da Escócia, para criar esse símbolo de grandiosidade cívica. A prefeitura é construída em pedra portlande, branca e calcária, o que lhe confere uma aparência majestosa e bem maneira. O edifício está aberto ao público para visitas guiadas, oferecendo a chance de conhecer sua rica história e apreciar a arquitetura de perto. Há também uma exposição permanente que conta a história da cidade de Belfast. A característica mais marcante é a Cúpula Verde de Cobre, com 53 metros de altura, encimada por uma lanterna. A cúpula é iluminada à noite, tornando-se um ponto de referência visível de vários pontos da cidade. A fachada principal apresenta um frontão que retrata figuras alegóricas da indústria, comércio, justiça e paz. No interior, o salão principal impressiona com seus lustres ornamentados, pisos de mármore e painéis de madeira esculpida. A prefeitura de Belfast já serviu de cenário para diversas produções cinematográficas, incluindo Missão Impossível Protocolo Fantasma. E eu aconselho você a começar o seu tour de Belfast por aqui. E esse é o Glass of Thrones. Não é um local específico em Belfast, mas sim uma atração turística criada para celebrar a série de sucesso Game of Thrones. É um conjunto de seis vitrais gigantes espalhados por Belfast, retratando momentos icônicos da série. Criados em 2019 para marcar a décima temporada de Game of Thrones, os vitrais de Glass of Thrones se tornaram uma atração permanente em Belfast. O Muro da Paz de Belfast não é uma atração turística comum, mas sim uma série de barreiras físicas que separam bairros com diferentes comunidades religiosas e políticas na cidade. Os muros foram construídos no final dos anos 1960, durante os The Troubles, um período de conflito violento na Irlanda do Norte, entre comunidades republicanas nacionalistas, majoritariamente católicas, e comunidades lealistas e unionistas, majoritariamente protestantes. O objetivo inicial era reduzir a violência sectária nas ruas. A existência dos Muros da Paz é controversa. Por um lado, eles ajudaram a conter a violência física. Por outro lado, simbolizam a divisão contínua entre comunidades e são vistos como um lembrete doloroso do passado conturbado da Irlanda do Norte. Com o progresso do processo de paz, alguns portões nos muros foram abertos ou removidos. No entanto, a maior parte deles ainda permanece em pé, pois tensões residuais ainda persistem. Murais poderosos e comoventes retratam temas de paz, esperança e reconciliação. É importante ser sensível ao contexto e respeitoso ao visitar essas áreas. Os muros da paz são um lembrete físico da história complexa da Irlanda do Norte. Eles oferecem uma oportunidade para refletir sobre os desafios do divisionismo e a importância da paz. Agora eu vou te contar algumas curiosidades sobre o muro. Estima-se que 67% das mortes durante o conflito ocorreram a menos de 500 metros do Muro da Paz. Apesar de Belfast ter muros da paz mais famosos, essas barreiras também existem em outras cidades da Irlanda do Norte. Na minha opinião, é parada obrigatória visitar. E agora eu vou te contar uma história de um hotel que fica no centro de Belfast, mas que é muito mais do que um hotel de luxo. Ao longo da sua história, o Hotel Europa se tornou um símbolo de resiliência e resistência durante os tempos turbulentos da Irlanda do Norte. Inaugurado em 1971, o Europa Hotel rapidamente se tornou um ponto de encontro para políticos, jornalistas e celebridades internacionais. Durante o The Troubles, o período de conflito na Irlanda do Norte, o Europa Hotel se tornou um símbolo de neutralidade e segurança. O hotel era conhecido por sua política de porta aberta, acolhendo hóspedes de todas as origens e crenças. Sua reputação de segurança fez com que o Europa se tornasse um refúgio para jornalistas internacionais que cobriam o conflito. Devido a sua posição simbólica, o Europa Hotel foi alvo de diversos ataques durante a tensão. Em 1975, o hotel sofreu um atentado com bomba que causou danos extensos e morte de 11 pessoas. Apesar dos ataques, o Europa Hotel permaneceu aberto e se tornou um símbolo da resiliência da cidade. E aí, muito irada a história de Belfast, né? Gostou de passear comigo por essa cidade? Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que gosta de viagem, beleza? E bora conhecer esse mundo junto. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.